Salve, minha gente! Aqui é o Juliano Pozzatti. Sejam todos bem-vindos à 40ª e última aula do nosso curso Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado. Olha, foi um ano de estudos, não foram 40 dias, nem 40 anos no deserto, mas foi um ano. 40 aulas que nós percorremos juntos, ressignificando a mensagem de Jesus, o nosso Cristo Planetário Revelado. Quando nós escolhemos batizar esse curso de Yeshua com a pronúncia original do aramaico do nome de Jesus, nós queríamos desenterrar os conhecimentos que esse avatar nos trouxe, que estão soterrados ou que estiveram soterrados por séculos de institucionalismo religioso. Nós quisemos libertar Jesus das religiões, libertar Jesus dos conceitos, dos altares, das igrejas e trazê-lo para mais perto de cada um de nós, para mais perto do nosso dia a dia. Foram ao todo sete módulos de estudo, sendo que hoje, depois dessas 40 aulas, nós vamos falar sobre esta egrégora ligada a Jesus e a presença do Cristo Planetário no plano mental do planeta. No primeiro módulo, com cinco aulas, nós falamos sobre o epicentro da transição planetária. Depois, no segundo módulo, o encontro místico com Yeshua, nós falamos em mais seis aulas. No módulo, o módulo Mãos à Obra, o módulo 3, com cinco aulas. O epicentro do curso, o módulo 4, a Carta Constitucional da Nova Terra sobre o Sermão da Montanha, as virtudes, atitudes, transcendência, o reino e a grande lei de causa e efeito, o epicentro da mensagem de Jesus. No módulo 5, as atitudes e marcos históricos, com oito aulas. No módulo 6, a Metafísica da Vida, com mais oito aulas. E agora, por fim, o módulo 7, com apenas duas aulas, com o tema no meio de nós. Foram, ao todo, 40 aulas gratuitas disponíveis no YouTube, enquanto o YouTube existir, e na plataforma do CírculoEscola.com, com materiais complementares e apoio, enquanto o Círculo existir. É um grande legado que a nossa escola deixa a todos vocês. Sem dúvida, foi um dos movimentos espirituais mais exigentes, mais profundos que nós fizemos, e que, sem dúvida, marca a entrada do CírculoEscola no seu ano agora de transformação. A partir agora do ano de 2023, nós encerramos o segundo triênio da nossa escola, no inverno, e partimos para iniciar o terceiro triênio, que é o triênio que estará sob o pilar de transformação. E nós estamos absolutamente convictos de que nada pode transformar o ser humano tanto quanto a mensagem do Cristo planetário para todos nós. Nesta aula, nós vamos falar da presença de Yeshua no meio de nós, a presença espiritual. A presença espiritual do Cristo planetário, que fala em todas as mentes, em todos os corações, a partir do que Ele nos ensinou, a partir do que esse homem de Nazaré nos ensinou. e para entender a presença, o patrocínio de Jesus para a humanidade, e até mesmo o seu governo espiritual, o governo do amor. Ele governa pelo amor, porque pelo amor ele é governado. Alguém que é governado por amor só pode governar para o amor, só pode governar no amor. Então é um governo que administra recursos do amor e da transformação a partir do seu exemplo de amor. E esse exemplo, ele transforma, ele mexe, ele faz com que cada um de nós seja o novo cálice do Cristo, o cálice da nova aliança. É cada um de nós que reflete a presença, o amor, a inteligência crística aqui no chão da terra, no dia a dia. Jesus não visitou a quitanda do seu Zé na esquina da sua casa, mas você visita. Jesus não comprou no seu mercado, Jesus não vai levar o carro no seu mecânico, mas você vai. E você transporta a consciência crística para cada um desses lugares onde você vai. Você reflete a inteligência da criação em cada um desses lugares onde você vai. E essa inteligência opera segundo princípios de amor, segundo princípios de compaixão, segundo princípios de misericórdia. Por isso o retorno de Cristo é em nós. Por isso a presença do Cristo está no meio de nós. E nós vamos entender qual foi o papel de Jesus e como é que Jesus faz com que nós nos emancipemos de inconsciência para alcançar esse estado de consciência do reino onde o Cristo vive em cada um de nós, como dizia Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Acompanha comigo esse trecho que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, Levaram o senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro e os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro e estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um a cabeceira e outro aos pés e disseram-lhes eles, Mulher, por que choras? E ela disse, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse, Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e o que ele lhes dissera. Isso é João, no capítulo 20, de 1 a 18, e agora eu quero pegar em Lucas com você. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões vestidos, com revestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, porque buscais o vivente entre os mortos. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os demais. Eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, as que diziam essas coisas aos apóstolos, e as suas palavras, lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que indo, eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E eles lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocaem entre vós e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes respondeu, quais? E ele lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais os sacerdotes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo isso, e é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E eles lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe e eles o constrangeram dizendo fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles e aconteceu que estando com eles à mesa tomando o pão o abençoou e partiu e o lhe deu abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram e ele desapareceu-lhes e disseram um para o outro porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras e na mesma hora levantando-se tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles os quais diziam ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão e eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão e falando eles essas coisas o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes paz seja convosco e eles espantados e atemorizados pensaram que viam algum espírito e eles lhes disse porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações vede as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo apalpai-me e vede pois o espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho e dizendo isso mostrou-lhes as mãos e os pés e não o crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados disse-lhes tendes alguma coisa que comer então lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel que ele tomou e comeu diante deles e disse-lhes são estas as palavras que vos disse quando ainda convosco que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos e então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém e destas coisas sois vós testemunhas e eis que sobre vós envio a promessa do meu pai ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder todo o drama da vida de Jesus que nós estudamos ao longo desse ano é um testemunho da supremacia do espírito sobre a matéria desde a sua encarnação ao seu cumprimento ao seu despertar as curas aos milagres aos prodígios a sua morte na cruz e a desmaterialização do seu corpo e o seu ressurgimento tudo isso nos mostra que o espírito opera sobre a matéria o espírito é senhor da matéria o espírito comanda a matéria existe uma supremacia do espírito sobre a matéria o mestre Yogananda vai dizer o que Jesus demonstrou depois da crucificação foi muito superior a ressurreição da alma até alcançar a sua unidade com o espírito a ascensão da alma desde o confinamento ilusório da consciência corporal até a sua inata imortalidade e liberdade eterna Lázaro e outros cujos corpos ressuscitaram dentre os mortos por obra de Jesus obtiveram uma nova vida uma nova oportunidade de progresso espiritual mas a ressurreição de Jesus levou a sua consciência para além de todas as relatividades da criação vibratória e fez emergir o seu eu no pai transcendente o espírito absoluto veja o que nós vamos observar hoje é o ressurgimento de Jesus o ressurgimento de Jesus da morte nós estamos acostumados com o termo reencarnação então o espírito vai e se encarna novamente em outra personalidade com outro corpo uma outra história de vida outros propósitos nós estamos acostumados com o estudo de materializações por exemplo como propõe o espiritismo então o espírito se materializa depois da sua morte e se manifesta mas o que Yogananda está dizendo é que a ressurreição o ressurgimento de Jesus está para além de uma reencarnação está para além de uma materialização Jesus ele não apenas ressuscita ou não apenas levanta da morte mas ele levanta da morte plenamente integrado com o todo plenamente integrado no todo no pai e quando ele faz isso quando a sua consciência se levanta dessa morte e acende novamente aos patamares vibratórios dos quais ele veio ele leva consigo toda a humanidade porque ele abre como que caminho ele abre como que caminho nesse feito e nós vamos nos aprofundar sobre isso porque nós vamos entender que esses três dias foram etapas de um processo de ascensionamento do seu espírito ascensionamento comandado pelo seu espírito porque nada na vida na encarnação de Jesus foi aleatório tudo foi comandado pelo seu espírito mesmo quando o seu espírito se ofereceu se enclausurou na carne mesmo quando o seu espírito estava ali indefeso materializado no corpo de uma criança nos braços de Maria esse espírito estava ali porque assim o queria e assim o fez eu quero chamar primeiro a sua atenção para essa frase que Maria Madalena diz para ele quando o encontra quando ele fala com ela aliás isso é uma coisa muito estranha que nós vamos falar também como assim ressuscita e ninguém reconhece como assim ressuscita eles estavam 3 anos 5 anos sei lá com o cara todo dia jantava com ele seguia o cara andava com o cara no barco o cara andava em cima da água de repente o cara ressuscita e ninguém conhece ele não conseguiu entender uma coisa dessa o que está acontecendo porque deu bobeira na cabeça desses apóstolos o que está acontecendo então nós vamos entender isso a partir dessa dessas reflexões que o mestre Yogananda traz que eu acho extremamente essenciais para a gente conhecer isso aqui quando ela diz assim ele diz assim não me detenhas que eu ainda não subi para o meu pai existe uma chave importantíssima aqui que é os 3 dias referem-se a 3 etapas do ressurgimento então Jesus havia profetizado sobre ele derrubai esse templo e em 3 dias eu o levantarei ele falava do templo do seu corpo em 3 dias significa em 3 etapas Jesus não estava enfatizando literalmente as 24 horas de cada dia mas se referia as 3 fases de manifestação requeridas para a libertação da sua alma primeiro do plano físico ao plano astral então do plano astral ao plano causal ou espiritual e posteriormente do plano causal a completa absorção na consciência cósmica do pai então veja aqui tem uma coisa interessante porque o ressurgimento do espírito dele da morte passa por essas 3 etapas veja do plano físico para o plano astral do plano astral para o plano mental e do plano mental ele se une completamente ao todo é como se veja nós não estamos falando de outra coisa senão de um nirvana aqui né que é aquela completa integração novamente com a consciência cósmica não é outra coisa o Yogananda ele está cruzando aqui a compreensão dele oriental com os relatos de João né com os relatos dos apóstolos aqui então por que que eu curto muito a visão do Yogananda porque ele é um oriental ele vem da da pátria mãe de todas as religiões que é a Índia então esse homem fala o idioma religioso o idioma simbólico fluente então quando ele vê 3 dias ele já sacou opa 3 dias para ressurgir é claro que são 3 dias para ressurgir ele está falando das moradas do espírito ele está falando disso disso daquilo coisas que às vezes a gente não vê né veja o que ele vai dizer aqui ó Jesus conhecia o processo de descida ao corpo que havia sido necessário para a encarnação terrena da sua alma previamente liberta processo esse como nós vimos na outra aula e na aula 4 lá identidade cósmica de Jesus que segundo o Ramatiz vai levar mil anos esse processo de descenso de aprisionamento de encasulamento do espírito de Jesus novamente na matéria por que que leva tanto tempo? porque ele já estava liberto do karma ele já estava liberto da lei de causa e efeito ele já estava acima disso já estava acima disso já era um espírito que não vamos dizer assim não dava tátilmente de matéria mais nele então ele faz um descenso vibratório e com tal conhecimento e poder ele precisou apenas utilizar os princípios criadores que reverteriam esse processo desse modo desse modo pode rapidamente libertar de novo sua alma das limitações físicas astrais e causais mediante os três esforços definidos voltando a unificá-la com a unisciência e unipotência do espírito ou seja ele faz o processo inverso se no processo de descenso ele vai se envolvendo com o plano causal vai acumulando as energias do plano causal depois vai acumulando energias do plano astral para então acumular as energias do plano físico e poder se materializar no ventre de Maria descenso na ressurreição ele faz a mesma coisa mas ele liberta do físico se liberta do astral e por fim se liberta do causal ele se une novamente inteiramente a consciência cósmica e quando ele se une novamente a consciência cósmica ele se une e ancora vamos dizer assim libera de novo o fluxo ali onipotente onipresente ele assume ali o seu estado vibratório original quando a consciência experimenta a unidade com a consciência infinita de Deus no estado de profundo samadhi enquanto a alma ainda reside no corpo físico ou na forma astral que envolve o corpo causal após a morte a transcendente a transcendente consciência estática retorna de maneira inevitável a sua morada corporal física ou astral conforme seja o caso do mesmo modo quando Jesus entrou no estado de maha samadhi a ascensão consciente desde o corpo físico que uma alma com a realização divina efetua no momento da morte ele emergiu sua consciência na presença bem-aventurada da consciência cósmica do Deus Pai e de lá retornou a sua forma astral celestial da qual ainda não havia se desfeito ali em êxtase crístico e aplicando a suprema ciência espiritual da libertação começou prontamente a desatar os nós da vida e consciência que haviam possibilitado sua encarnação terrena e também dela resultaram ou seja o que o Yogananda está propondo é que imediatamente após a morte do seu corpo Jesus entra nesse estado de maha samadhi ele entra no estado de nirvana ele entra no estado de completa imersão na presença do todo na presença do Pai na consciência do Pai e ali ele recupera vamos dizer assim o seu passaporte diplomático de avatar ali ele recupera a sua identidade plenamente e ao assumir veja sem o embaraço do corpo ao assumir essa identidade ele começa a fazer o trabalho de se desvincilhar das energias que ele havia reunido para conseguir materializar para conseguir nascer no nosso meio é curioso porque essa descrição do Yogananda vai muito de encontro com a descrição que você encontra no evangelho apócrifo de Nicodemus que fala que logo após a morte Jesus desce ao Sheol desce aos umbrais onde havia toda uma gama de milhares de espíritos milhões de espíritos aguardando que ele fosse aquele plano astral anunciar o evangelho aguardando o seu ressurgimento a sua passagem por ali e ele passa de fato libertando limpando transformando elevando essas dimensões astrais do planeta Terra quando Jesus apareceu pela primeira vez a Maria Madalena ele havia ressuscitado seu corpo do sepulcro e ainda assim disse não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai ou seja a sua alma não havia se libertado por completo de todos os enredamentos gerados pelas interações dos três gunas que estavam registrados em seu corpo astral e causal de modo que pudesse abandonar essas limitações e alcançar a unidade com o espírito uma vez que tal acontecesse ele teria a liberdade e a unipotência do espírito para permanecer imerso na consciência infinita ou então assumir sua forma habitual imortalizada tangível aos sentidos mortais mas sem estar sujeito às restrições inerentes à encarnação até que alcançasse essa completa ressurreição do espírito Jesus não queria que nenhuma vibração física com densa materialidade entrasse em contato com a sua forma manifestada que era altamente espiritualizada com vibrações astrais vitatrônicas a natureza super física do corpo de Jesus era tal que Maria de início sequer reconheceu que se tratava do seu mestre aí eu olho e entendo um pouco diferente do Yogananda eu entendo que no processo de libertação dessas camadas o primeira a primeira estrutura que foi desfeita como eu expliquei pra vocês na segunda aula do curso foi a estrutura do corpo então o corpo se desintegrou atomicamente porque era o primeiro casulo o primeiro casulo e esse corpo que Maria Madalena vê é o corpo astral de Jesus materializado mas ainda um corpo astral que não realizou esse Mahi Samadhi então um corpo astral que estava retornando ainda que estava ascendendo ainda eu não entendo que Jesus ressuscita aquele corpo porque aquele corpo estava todo danificado e Maria teria reconhecido se visse Jesus todo ferido ensanguentado com aquele corpo que tinha morrido tentando se levantar penso que teria dado ruim mas eu penso que esse corpo astral revestido de algum ectoplasma se manifestou a Maria de tal forma que Maria nem reconhece ele direito porque ele estava restaurando ainda essas energias ele estava se levantando ainda do túmulo não é que ele havia se levantado ele estava se levantando ainda do túmulo por isso que eu acho que a chave 3 ela vai mostrar muito disso para a gente porque aqui a gente começa a ancorar a ideia da ressurreição como um fato espiritual um evento espiritual operado pelo espírito a ressurreição não significa o corpo viver novamente mas significa que o espírito que nunca morreu se manifesta novamente com um corpo que ele opera agora ele opera segundo a sua vontade não segundo a lei de causa e efeito não segundo os desígnios da encarnação ele não está veja Jesus se materializa de novo no nosso meio ele cria um corpo novamente com átomos novamente mas não da forma tradicional como o espírito que entrou para a encarnação através do ventre de Maria não agora é diferente agora é diferente agora é o seu espírito completamente unificado com a consciência de Deus Pai que opera que materializa literalmente um corpo completo para ele completo para ele o espírito nesse caso ele domina completamente a matéria ele domina completamente completamente ele não é mais ali ele não é mais um espírito superior utilizando um corpo humano ali ele é um espírito superior utilizando um corpo superior completamente diferente do humano completamente para além do humano portanto Yogananda vai dizer ressurreição não significa apenas a ressurreição do corpo mas a ascensão da alma dos três confinamentos corporais para viver eternamente em unidade com o espírito que se manifesta como o universo inteiro quando após a morte Jesus neutralizou a atuação dos três gunas e destruiu todas as sementes kármicas resultantes das ações de causa e efeito de sua encarnação ele ascendeu dos três corpos diretamente no seio de Deus ele então possuía um poder semelhante ao do próprio Deus nesse estado supremo Jesus podia usar de novo o seu corpo ou descartá-lo à vontade veja aí esse gráfico que eu trouxe você que está habituado com os corpos astrais nós estudamos isso no curso mediunidade com autonomia mas veja os casulos se essas três aprisionamentos do espírito que é esse corpo átimo e búdico do Cristo de Jesus veja ele primeiro se envolveu no corpo mental mental causal e mental concreto depois isso vem e forma um perispírito um corpo astral depois esse perispírito vai e forma um duplo etérico um corpo físico está vendo ali eu agrupei aqui as três moradas aqui embaixo para você ver porque aqui dariam dois três quatro já dariam cinco corpos astrais mas o Yogananda vai classificar eles como três moradas o físico corpo físico e duplo etérico depois o astral que seria o perispírito e depois o mental os dois mentais num só que seria o causal você está vendo são três moradas o que o Yogananda está propondo é que se para a materialização de Jesus para a encarnação de Jesus o espírito dele foi se aniquilando e se apagando como diz Ramatiz por mil anos e foi se envolvendo das energias de um corpo causal mental depois de um corpo perispiritual de um corpo astral e depois de um corpo físico quer dizer foram foram colocando casulos ali não é casulos quando ele ressuscita como eu explico na aula dois essa energia toda dilacera esse casulo dilacera de uma vez esse casulo dilacera o corpo físico o corpo astral e o corpo causal de Jesus e ele coloca diretamente em contato com a consciência do pai de novo ali ele volta ali ele acende ali ele vai para além percebe? então é interessante porque quando ele vai para além quando ele se identifica na unidade total com o pai de novo ele assume os aspectos da onipotência de Deus da operação das leis que operam o universo aí é outra história chuchu aí é outra história o mestre liberto tal como Jesus não precisa depender do método natural de regresso à terra mediante o lento processo de renascimento e crescimento até alcançar a maturidade quando alguém se torna o espírito letra maiúscula pode materializar um corpo e nele alojar-se e então desmaterializá-lo no momento em que assim queira se uma pessoa desce uma escada e alguém tranca a porta atrás dela tal pessoa não pode subir de volta mas se ela possui a chave pode subir e descer como quiser ora para reaparecer depois da ressurreição Jesus podia optar por ressuscitar o seu corpo crucificado ou então desmaterializar a sua forma e criar um novo composto de novos átomos aqui o tio Yogananda na quadragésima aula do curso conversa com o tio Juliano na segunda aula do curso alguém que chega a este estado de consciência domina os átomos domina completamente a matéria a ressurreição coroa toda toda uma vida dedicada a demonstrar a supremacia do espírito sobre a matéria por isso ele forma o corpo como ele quiser por isso uma hora o reconhecem e outra hora não o reconhecem por isso uma hora ele aparece com os furos e com as marcas na outra ele não aparece com os furos e com as marcas por isso ele chega e fala quero comer tá com fome passa aí alguma coisa sou eu que tô aqui vocês não tão acreditando ainda por isso essa essa diferença essa coisa que meu Deus é ou não é Jesus conhece ou não conhece porque ele volta já numa forma aperfeiçoada ele volta numa forma plena completamente ali estruturado completamente harmônico completamente empoderado vamos falar assim o corpo vai dizer Yogananda nada mais é do que um conglomerado de elétrons e outros componentes magnéticos subatômicos que giram no espaço infinito podemos libertar essas partículas e dissolver a ilusão da solidez mas mesmo o mais avançado dos laboratórios não pode reestruturar esse corpo a ressurreição significa reconstruir o corpo uma vez que tenha se desintegrado mediante o poder da vontade assim como Jesus fez aparecer e desaparecer repetidas vezes sua forma ressuscitada diante de muitos dos seus discípulos ele tinha esse controle sobre a eletricidade de todo o cosmos com seus componentes de energia cósmica criadora vitatrônica ou seja é muito louco isso porque a humanidade que engatinha na questão dos conhecimentos cósmicos ela já descobriu como é que ela quebra um átomo como é que ela libera energia de um átomo e aí o que nós fizemos com isso nós fizemos bombas nós fizemos bombas nucleares nós descobrimos a energia nuclear e logo tratamos de entender como é que a gente poderia aplicar esse conhecimento para destruir para desintegrar então hoje um laboratório no mundo consegue desintegrar átomos uma bomba consegue desintegrar cidades consegue afetar destruir desagregar os átomos de uma cidade só que nós ainda não aprendemos a técnica para reordenar os átomos para reconstruir os átomos se é possível abrir é possível fechar nós aprendemos a quebrar o ovinho e tirar o ovinho de lá de dentro mas não aprendemos a montar o ovinho de novo que o Yogananda está dizendo é que uma consciência como a de Jesus num estado de Márcio Samad ela monta ela monta o ovinho de novo a vontade não segundo lei de causa e efeito não mais sujeito às leis da natureza mas acima das leis da natureza e eu acho que aí é onde existe uma limitação no que você vê da egrégora do espírito da verdade por exemplo em todo o espiritismo que traz uma concepção de materialização muito interessante muito útil mas que não compreende ou que fica de alguma forma presa ao status quo das leis da natureza que nós conhecemos quando Jesus um cara como Jesus operava segundo leis que nós não conhecemos ainda então é limitado da nossa parte nós julgarmos os eventos a partir das leis que nós conhecemos ou do pouco conhecimento sobre a ciência espiritual que nós temos ainda hoje quando um cara com o conhecimento e a autoridade sideral de Jesus opera num nível de leis muito mais avançadas mais amplas e mais integradas com o todo do que nós sequer imaginamos sonhar entender um dia percebe? mas o fato é que se você casa a visão espiritista com a visão da sindonologia com a visão do Yogananda com a visão de cada um dessas peças como Emmanuel por exemplo que nós montamos bem na aula 2 você começa a perceber que não há uma vírgula fora do lugar no relato dos apóstolos todas elas convergem para uma teoria que é muito mais avançada do que nós podemos imaginar teoria essa que nós só somos capazes de formular agora quase 2 mil anos depois quer dizer se hoje quase 2 mil anos depois do evento nós ainda estamos teorizando o que aconteceu como é que você queria que há 2 mil anos atrás o cara respondesse já tudo deixasse tudo registrado não dá né e os 11 discípulos partiram para a Galiléia para o monte que Jesus lhes tinha designado e quando o viram o adoraram mas alguns duvidaram e chegando Jesus falou-lhes dizendo é me dado todo o poder no céu e na terra olha é uma consciência que fala completamente integrada com o todo portanto ide ensinai a todas as nações batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos amém e em Marcos nós vamos ler assim e disse exílio exílio por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão ora o senhor depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus e eles tendo partido pregaram por todas as partes cooperando com eles o senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam veja confirmando com a palavra os sinais que o seguiam para mim a chave 4 e a chave final do nosso curso é que transmitir com a vida uma nova consciência a todas as consciências é a missão de todos os seguidores alcançados por Jesus preguem o evangelho o tempo todo nem que para isso seja preciso usar as palavras já dizia Santo Antônio a vida que nós vivemos é a vida que abriga hoje a consciência crística em porções fracionadas em toda a humanidade depois da passagem desse grande professor que é Jesus no seio da nossa comunidade terrestre quando um planeta recebe um professor como Jesus ele transforma diferentes povos diferentes raças diferentes etnias diferentes personalidades em uma única classe de alunos nós somos uma classe de alunos de Jesus nós somos alunos de Yeshua alunos de Yeshua e a nossa vida é a grande lição de casa que todos nós temos os sinais que acompanham aqueles que acreditam são sinais de vida a vida de quem acredita é a própria propagação do ensino de Jesus porque a vida de quem nele deposita a sua confiança o seu foco mental positivo a vida dessa pessoa é por si só um grande depoimento uma grande propaganda do que é o reino como estado de consciência em Lucas no livro dos atos nós vemos que as pessoas olhavam para a comunidade que seguia Jesus dos alunos de Yeshua e diziam assim nossa vejam como eles se amam o que chamava atenção era o amor que aquela comunidade tinha Marcos vai dizer confirmando a cada palavra com sinais que se seguiram mas agora é hora de confirmar com a palavra os sinais de uma nova vida quer dizer é um momento onde nós não apenas falamos daquilo que nós vivemos primeiro os apóstolos saíram pregando e os sinais acompanhavam nós precisamos sair espalhando sinais para sacudir e despertar as pessoas para que quando elas acordarem elas peçam para ouvir a nossa palavra uma vida de atitudes é a melhor propagação do evangelho eu penso que diante das dificuldades diante dos problemas diante das tretas nós que somos alunos de Yeshua nós olhamos de uma maneira diferente para a vida nós encaramos a vida de uma maneira diferente com mais força de espírito porque nós já vivemos no reino nós já vivemos o reino como estado de consciência e porque nós vivemos o reino como estado de consciência a nossa vida é um sinal de serenidade em meio ao caos da humanidade e esse grande sinal provoca as pessoas que olham e dizem nossa mas como é que você consegue viver assim como é que por que que você é assim eu também quero dá-me de beber me dá dessa água como disse a samaritana eu também quero viver isso que você está vivendo por que que você é assim então vem a palavra os nossos atos devem preceder as nossas palavras enquanto nós tentarmos convencer com um argumento as pessoas sobre o evangelho de Jesus nós estamos falhando rudimente mas quando as nossas atitudes os convencerem de que vale a pena seguir os passos desse mestre então verdadeiramente nós estaremos trazendo a segunda vinda do Cristo para o meio de nós com a nossa vida e com as nossas atitudes veja eu trouxe no fim desse curso essa foto sobre a saudade e sobre quando nós estamos juntos essa foto é de 1986 na calçada da rua Lupe Cotrim em frente ao número 75 na Vila Liberdade em Jundiaí esse pequenininho à direita aí sou eu esse que está de boca aberta é o meu primo Lauro e à esquerda está o meu avô Paulo com o cachorro dele dengo e lá atrás com uma vassoura na mão está a minha avó Maria esposa do meu avô Paulo Paulo Pozatti e essa perna que está aí no carro nesse opala cor creme é do meu pai o meu avô foi uma pessoa com quem eu convivi muito cujo exemplo de criatividade de serenidade de alegria eu absorvi para mim e houve uma época na nossa família que nós perdemos tudo e precisamos morar de novo em cinco pessoas na edícula no fundo da casa da minha avó e nessa época claro que não cabia todo mundo na edícula e eu e meu irmão Vitor a gente dividia o quarto com o meu avô Paulo meu avô e a minha avó não dormiam mais no mesmo quarto não porque eles não se amassem mas porque ele roncava feito um trator na ida e na volta parecia um serrote que tremia o vitro e a minha avó despachou ele para um outro quarto para nossa sorte porque eu e meu irmão nós dividimos o quarto ele por quatro anos a gente fazia campeonato de peio dava risada assistia desenho eu via meu avô rezando um terço toda noite antes de dormir e o meu avô foi a primeira pessoa na minha vida que eu vi partir eu convivi com meu avô por quatro anos depois nós mudamos para nossa casa mas toda semana a gente estava lá toda semana a gente estava lá para conversar com ele e ele era divertido ele tinha ideias inovadoras ele era um beijoqueiro ele levava minhas amigas ele beijava todas as minhas amigas abraçava ele sacaneava todo mundo a minha avó chamava ele de véio assanhado para vocês terem uma ideia véio deixa de ser assanhado e teve uma manhã que foi como essa manhã que Maria Madalena vai ao túmulo a minha avó ligou preocupada em casa falou acho que o voo está passando mal e nós corremos para lá nós morávamos perto a essa altura do campeonato e nós encontramos só o corpo já caído do lado da cama há muito tempo foi a primeira vez que eu experienciei a morte eu tive a experiência da morte nesta vida de me despedir de ter uma pessoa que eu amo comigo no momento e no momento seguinte não ter foi no dia 10 de julho 10 de julho dia 9 é feriado em São Paulo aniversário da minha madrinha nós usamos um baita de um churrasco o meu avô quase morreu na véspera de tanto que ele riu no dia anterior ele se divertiu a família toda estava reunida nesse churrasco foi como uma grande festa de despedida nós não sabíamos disso uma grande festa de despedida e no dia seguinte nós estávamos todos no velório dele chorando e rindo ao mesmo tempo de lembrar todas as coisas então aquela aquela ausência foi uma retirada bruta da minha vida retirada bruta que doeu mas doeu muito doeu muito o velório do meu avô foi um dos eventos mais extraordinários que eu tive a oportunidade de viver porque a quantidade de pessoas a quantidade de velhinhas chorando em cima do cachorro a gente se lembra da minha avó comentando às vezes uma velhinha ou outra vinha e começava a chorar e falava o que vai ser da minha vida sem você Paulo e a minha avó olhava e falava assim eu estou com a impressão que essa aí está chorando mais do que eu então um evento que era para ser absolutamente trágico de despedida ao mesmo tempo era um evento tão trágico pela ausência e tão alegre pela presença e nós fomos para o enterro isso foi num sábado e no domingo como era hábito todo mundo tomava café na casa da minha avó ainda hoje a gente toma café na casa da minha avó não é mais casa da minha avó é casa da minha tia Márcia mas a gente continua tomando café lá e eu me lembro que no domingo eu entendi o que é essa presença do Cristo no meio de nós ali com a minha família porque no domingo nós nos encontramos para partilhar a saudade como os apóstolos se encontravam para dividir a saudade sobre Jesus e eu percebia que em tudo naquela casa havia um traço do meu avô do suporte que ele preparou para pôr o microondas ao esquema do gancho no portão ao armário da cozinha a cada canto da casa porque ele construiu a casa com o meu pai e com o meu tio Paulo tudo naquela casa tinha impresso a personalidade do meu avô mas a casa não era o meu avô tudo na casa tinha o meu avô mas a casa não era o meu avô mas quando nós nos encontrávamos eu as minhas tias meus primos quando nós nos reuníamos e no jeito um do outro nós percebíamos que uma parte do meu avô continuava viva porque eu faço eu faço piadas que o meu avô fazia uma outra tia puxa um outro detalhe um outro tio tem um trejeito sempre tem uma história engraçada sempre tem alguma coisa e essa memória faz com que ele esteja no meio de nós mesmo que ele não esteja mesmo que espiritualmente ele já tenha reencarnado e eu acredito que sim por algumas experiências que tive mas eu observo que aquele aquela pessoa do Paulo Posati continua vivo quando nós estamos juntos quando todos os Posatinhos se reúnem na casa da minha tia Márcia o meu avô Paulo está vivo ali ele está ali no meio ele está ali no meio com a gente isso me ensinou muito sobre quando Jesus disse onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome ali eu estarei ali eu estarei porque aqueles que se impreguinam da convivência com seus ensinamentos com as suas palavras com a sua ideia de reino as pessoas que se impreguinam elas passam a se comportar como Jesus vejam como eles se amam diziam em Atos dos Apóstolos olha ali nossa eles são a cara de Jesus entende? na minha casa se diz mas é neto do seu Paulo Posati mesmo porque existe um traço dele que vive em mim que vive em mim e essa é a razão essa é a razão pelo qual nós vamos fazer um encontro com todos os alunos do Yeshua onde dois ou mais estiverem reunidos o Cristo foi específico Jesus foi específico o evento é uma ocasião de reunião reunião de unir novamente ou de reafirmar a união de reafirmar o estado de unidade percebe? de reafirmar o estado de unidade uma reunião é uma reafirmação da unidade física mental e espiritual percebe? estar juntos gente uma reunião física é sujeita ao espaço e ao tempo claro no encontro dos alunos haverá uma reunião física dia 11 de fevereiro de 2023 uma reunião física nós vamos estar juntos essa reunião física é sujeita ao tempo e ao espaço está ali tem que estar ali naquele tempo por aquele tempo nós temos que nos mover mover os nossos corpos nos encontrar ali como a gente se encontra na casa da minha tia Márcia e quando a gente se encontra o meu avô está ali porque ele vive um pedacinho em cada um de nós a reunião ela é mental e nesse sentido ela não é limitada pelo espaço mas é limitada pelo tempo por um momento você precisa estar ali seja que as pessoas que vão participar online por exemplo elas participarem da reunião mental elas vão separar um dia 11 ali na agenda delas eles vão ali participar né vão ali entregar sua porção e tem a reunião espiritual que está para além do tempo e do espaço essa reunião esse nosso encontro vai estar disponível para sempre mesmo que você esteja assistindo essa aula depois do dia 11 de fevereiro a qualquer momento você pode entrar no círculoescola.com e acessar o que foi o nosso encontro e você vai ver que fantástico que vai ser que fantástico e você vai participar espiritualmente e mentalmente desse encontro reafirmar a união da nossa consciência com a consciência crística para refletir em nós o todo esse é o objetivo do nosso encontro por isso que nós vamos nos encontrar nós vamos nos encontrar porque quando nós estamos juntos ele está entre nós nós vamos nos encontrar porque cada um de nós reflete um pedaço dessa consciência e quando nós estamos juntos juntos em comunidade nós redescobrimos o senso de inteireza de pertencimento que ele nos ensinou eu quero que as pessoas no Old Trade Center olhem para o nosso encontro e digam vejam como eles se amam vejam como eles se amam eu acho que essa ideia do curso ressignificar o cristianismo redescobrir Jesus numa comunidade moderna de pessoas livres em espírito filosoficamente antecipadas e prontas de fato para viver o reino de Deus como um estado de consciência livre de toda estrutura institucional religiosa essa é a proposta desse curso e é isso que nós lançaremos mão no dia 11 de fevereiro quando nós estivermos juntos quero convidar você no final desse nosso curso dessa nossa jornada a fechar os seus olhos comigo uma vez mais e entrar em sintonia com o espírito de Jesus nosso mestre e professor Yeshua ao final desse curso lembra comigo tudo o que nós vivemos juntos lembra comigo os principais momentos lembra comigo as principais ideias os momentos que mais te marcaram os momentos que te levaram a sorrir e os momentos que te levaram a chorar os momentos que te fizeram mais livre mais independente mais integrado mais consciente lembra comigo tudo o que nós vivemos ao longo desse curso ao longo das 40 aulas que agora estão disponíveis no YouTube e em sintonia eu convido você a direcionar a direcionar a sua voz a sua oração a Yeshua 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 eu sou grato hoje pela conclusão dessa jornada porque eu pude durante essas 40 aulas estar com cada uma dessas pessoas que aqui comigo está em sintonia nós agora entregamos nosso círculo escola entregamos esse projeto inteiro nas suas mãos para que ele percorra o mundo obrigado 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 Yeshua por ter confiado em mim para fazer esse projeto eu peço que o senhor continue confiando confia na nossa escola esse projeto agora é seu esse projeto agora é de todos que estiverem prontos para acessar essas aulas faz chegar com a força do teu espírito as vibrações dos convites a todos os cantos do mundo faz esse projeto chegar em todas as casas faz esse projeto longe eu entreguei Yeshua o meu melhor Yeshua te entreguei o meu melhor e agora as sementes estão lançadas eu sinto que eu posso participar da sua voz ao dizer que está tudo consumado que tudo está feito obrigado por ter confiado e continua confiando para que eu continue tendo a oportunidade de servir ao seu projeto de reino junto com todas as pessoas que eu amo junto com a comunidade escolar do 5 que esse projeto se difunda que esse projeto vá além que esse projeto ajude a transformar consciências a partir da sua ideia de reino a partir das atitudes das virtudes da transcendência a partir do amor que o nosso Cristo planetário tem pela humanidade e a partir de tudo que a humanidade pode ser nós já somos em potência e seremos ainda muito mais em atos atos como a luz seios a luz de eixo e a partir do amor Amém. Amém.